Qual o animal mais importante da Antártica? Spoiler! Ele é um animalzinho minúsculo da família do camarão. Você consegue adivinhar qual é? Eu queria tanto que fosse um pinguim, mas não é. Então fica até o final do vídeo que você vai se surpreender e vai ver que o importante não é o tamanho, o importante é a adaptação. Olá, eu sou a doutora Fran e vem comigo viajar congelando a bagagem. Eu vou começar esse vídeo falando de plâncton, que é aquele grupo de organismos que vive livre, leve e solto pelas correntes. Eles não conseguem nadar. E se você quiser saber mais, assiste o card que eu vou deixar pra você aqui. Eu vou dividir o plâncton em dois, que é como o pesquisador faz mesmo. A gente divide tudo pra ficar um pouquinho mais fácil de estudar. Só um pouquinho, né? A gente divide esse grupo em fitoplâncton, que são os organismos que fazem fotossíntese, e zooplâncton, que são os animais do plâncton. O fitoplâncton é ultra, mega importante pra vários animais. Mas vou falar dele num outro vídeo. Mas só se você comentar. Hashtag, fitoplâncton, todos precisam de ti. Hoje eu vou falar de um animal só do zooplâncton. É um animal tão importante, mas tão importante na Antártica, que no filme Happy Feet... Tá, eu vou falar do Happy Feet de novo. Mas hoje é do Happy Feet 2. No filme, tem várias cenas desses animais conversando entre si. Eles são personagens importantes no filme. Mas eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo aqui, quando você assistir de novo, você vai se surpreender com o Will e o Bill. Eles são os animais minúsculos que eu falei. São os mais importantes da Antártica. O Crio! Não vai confundir com o Sampa Crio, hein? Essa é a banda de pagode, que eu não sei nenhuma música deles, nem lembro. Por mim, acho que deveria ter um filme só de Crio. Não fizeram um filme só dos Minions? Tinha que fazer um só do Crio. Curte o vídeo aí pra mostrar que você concorda comigo. O Crio é um crustáceo da família do camarão. Uma diferença é que o exoesqueleto do Crio, que é aquela carapaça, casca, ela não cobre as brânquias do animal. A outra diferença é que algumas espécies de Crio são bioluminescentes. Isso é, eles emitem luz. Tipo vagalume. O mais legal é que não é o próprio Crio que produz luz. Ele consegue isso dos organismos que ele come, que fazem parte do fitoplancton. Tá vendo? Eu falei! Hashtag, fitoplancton todos precisam de ti. Tem que virar trend topics. O Crio tem tipo um pente fino nas patas que serve pra capturar todo tipo de fitoplancton que estiver boiando na água. É tipo os pelos do nosso nariz que acumula sujeira no ar. Só que o Crio, ele acumula o fitoplancton e leva até a boca pra poder comer. Mas alguns deles também podem chupar gelinho de alga. Tem algumas microalgas que ficam congeladas quando o gelo se forma. E o Crio consegue raspar esse gelo comendo essas microalgas. A gente fala que o Crio é o elo central na cadeia alimentar. Porque ele come fitoplancton e o Crio é comido por peixe, foca, pinguim e baleia. Tem uma das conversas do Will e do Bill que eu adoro. O Bill fala, nós somos herbívoros. A gente come vegetais pra todo mundo comer a gente. E o Bill revoltado fala, não, chega disso. É o que somos, só comida? Eu vou subir na cadeia alimentar? Eu vou comer alguma coisa que tenha rosto? Adaptação ou morte? E a vida imita arte. Eu mesma caminhando nas praias, eu vi um Crio comendo um outro crustácio ainda menor. Mas isso não é novidade. Já em 1996, alguns pesquisadores japoneses descobriram que o Crio é capaz de comer o que está disponível. Se precisar, ele come outros indivíduos do zooplankton e come até animais da mesma espécie. Canibalismo. O seu amor é canibal. É, banda Eva, tô lembrando de banda dos anos 90. O Crio é um animal que se adapta fácil a algumas mudanças, principalmente de comida. Quando não tem alimento pra economizar energia e não comer muito, ele emagrece. Até aí nenhuma novidade, né? Mas ele consegue diminuir de tamanho. Imagina, é como um homem adulto que, quando não encontra comida, fica com o aspecto de criança de novo. E aí, tá com fome? Comenta aqui, que idade você teria agora? Deve ser por essas adaptações e mais algumas, que o Crio é tão abundante em todos os mares do planeta. Você imagina conseguir ver um animalzinho de 5 a 7 centímetros numa imagem de satélite? Claro que não, né? Mas como o Will e o Bill dizem, um Crio é um em um crilhão. Que diferença faz um Crio sozinho? A diferença faz no cardume. Eles formam cardumes de 30 mil indivíduos por metro cúbico. Isso é, uma caixa d'água de mil litros. Imagina uma caixa d'água lotada de Crio. Pois esses cardumes tingem as águas de vermelho. Se a gente pesar todos os indivíduos de Crio da Antártica, daria o peso de todos os seres humanos do planeta, vezes 2. No desenho tem tantos deles, mas tantos, milhares debaixo do gelo, que eles ajudam a derrubar um iceberg cantando Acho que quem escreveu Rap Fit devia adorar o Queen. Tipo eu mesmo. Como eu disse, eles são comida para muitos animais. Porque eles são muito abundantes e possuem vários minerais. Como cálcio, fósforo, potássio, ferro e iodo. Quase todos os tipos de vitamina e é uma importante fonte de proteína. E é claro que o homem também come Crio. Alguns pesquisadores descobriram que o Crio faz bem para a pressão arterial, diminuindo o risco de infarto e trombose. Na Rússia, no Japão, no Chile, eles comem barrinhas de Crio, Crio picado, salsicha de Crio, ovos recheados de Crio e manteiga de Crio. A pesca comercial desses animais é feita nas águas ao redor do Japão e no Oceano Antártico. Mas o Tratado Antártico diz que não se pode explorar nenhum recurso natural na Antártica. Mas esse pode? Mas esse é outro assunto que eu conto para vocês em outro vídeo. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para saber quando vai sair outro vídeo. Ficaram surpresos em saber muito mais sobre um bichinho tão minúsculo que parece insignificante? Continuem curiosos e até o próximo vídeo. Tchau! Love of my light, don't leave me. Adoro Cui, tem jeito.